Como é que ele veio? Você já viu o canal dele ou não? Não, aqui é o canal 5, cara. Não é verdade, tem mesmo. Tem muito canal, ué. É, né? Ficou lá pro... Ficou lá pro... Ficou lá pro barco ali... Alguém pegava... Ficou lá no barco dele... Aí... Ficou lá no barco... Ficou lá no barco... É, mas é. Ele faz elecio e確保 o tipo... Ficou lá em casa. Na verdade... Ficou lá o sânimo. Ficou lá na pateleira... Ficou lá o sânimo. Ficou lá o sânimo... Ficou lá primeiro... Ficou lá no barco, falam lá no barco na casa dele... Paraca hearsしま de terror que, por causa do crypt vomitação... O cara pesca muito, cara. Ele é bem competitivo. Ah, é? Ele queria vir hoje. Ficou doado pra caramba. Tinha uma festa pra ir, né? Ah! Aqui aqui é uma reina dos tamborets, será? Porque... Não sei. Quer que lembre alguma coisa? Aqui é a parte da galera? Aqui é o Ervino. São Francisco, acho que é. É Francisco. Aqui é o Leão. Aqui é o Leão. Aqui é os caras que eles querem as plantas lá. Tem que ter essas plantas lá? É, ali na Isla da Paz, né? Aqui é os caras das graças. É. Vem cá. 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 Eu nunca vi um cara tirar cento de peixe da areia na praia. Ah, é? Aham. Então, uma vez eu coloquei um torneio de ferro e caminhei. Aí só foi botando um pinhinho, não sei o que? Ele tinha anzol de quase botar na lupa. Aí ele já fazia a construção para dar uma peixe com um navio de convicada. E o fio era tudo. bilion 2? A importação 2. A vida de volume 3. ... gribora 6? Well, a Filipina, oual? A Rua do Filho Agora a praia aqui de São Francisco tem muito rico em peixe, cara. Tem muito rico em peixe, cara. Mas o Paulo, aí tem uma grande vantagem. Ele arremessa para o seu emprego. Ajuda lá. O equipamento bom, certo, né? Ajuda lá. Então a gente procura em palco, né? Só no Paulo. O Paulo, não sei, cara. Tinha uma vara, a vez que eu comprei uma que era boa de arremessa, o bicho fez de tudo para me vender para ele. Deu obrigado a vender para ele. Eu comprei a usada, né? E era um modelo de vara que não tem mais que arremessa bem longe, assim. Aí bicho, vende para mim, cara. Vende para mim. Ah, pega essa coisa. Peguei a vida dele. Não, aí... É forte, ó. Uma manhã, cara... Uma manhãzinha. Eu vi um pouco da... Eu vi um pouco de peso. Aí a gente tá pegando muito boquinha, do detalhinho, e ali é lá, um...